Ó, barba já foi, o cabelo ainda não tem coragem ainda não, mano. Vou ter que pedir bastante de cortar aí pra mim, tá feio o negócio. Tá feio o negócio. Mas, seguinte, se eu falar pra vocês que os TOTs estão mais perto do que vocês imaginam. Sim, não é mentira. Esse ano os TOTs vão ser diferentes até o momento. Porque, por conta do coronavírus, a gente tá sem os campeonatos europeus, a EA anunciou uma novidade. Vocês vão ver essa imagem aí na tela? Que são os TOT SSF. O que são os TOT SSF? São os times da temporada até agora. Como não tem mais campeonato até o momento, então a EA vai lançar os melhores da temporada até agora. E depois que os campeonatos voltarem, como vai funcionar? A EA anunciou lá no seu site que não vai ter TOTs depois. Então vão ser até agora. Tipo, mas eu acho que a EA ainda vai lançar alguma coisa depois que acabar os campeonatos. Ela falou que os jogadores que tiverem desempenho bons vão sair naquelas cartinhas de jogadores da semana. E não vai acontecer aqueles TOTs que a gente tá acostumado. Vão ser os TOTs até agora. Eu tô falando até agora porque é o nome. O nome em inglês é os TOTs até agora. Então, cara, tá mais perto do que a gente imagina. A EA lançou os TOTs até agora da comunidade. Como vai funcionar esse ano? Você vai ter que entrar no site do Foothead, Footwee, se não me engano. Fazer sua votação. A EA vai computar os votos. E eles vão lançar essa semana. E eles vão lançar, eu acho que no dia 23, quinta-feira. Os TOTs até agora da comunidade. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou fazer a minha votação. Você pode entrar nos sites lá da comunidade do FIFA e fazer a sua votação. Mas também eu quero que vocês coloquem no comentário e façam a votação junto comigo. Vocês vão ver que a EA disponibilizou alguns jogadores aí pra gente fazer essa votação dos TOTs da comunidade. Não foram todos, obviamente. Porque depois ela vai lançar de cada campeonato, como ela sempre faz todo ano. Mas ela selecionou já alguns jogadores ali pra gente fazer esses TOTs até agora da comunidade. Deixe seu like. Eu vou fazer a votação agora aqui com vocês. E vocês também vão comentando como vocês acham que devem ser esses TOTs até agora da comunidade. Falei um monte de até agora, né? Mas sério, mano. O nome é até agora. Ah, e só mais uma coisa. A notícia boa é que logo, logo teremos o draft dos TOTs, que vai ser maravilhoso. A notícia ruim é que, mano, depois que voltar os campeonatos aí, talvez a gente não vai ter nenhum evento porque já aconteceu, entendeu? Só que, se tratando da dona EA, eu acho que sim. Eles vão botar todos os TOTs agora e depois vai voltar os campeonatos. Eu acho que eles vão fazer alguns eventos especiais depois que acabaram os campeonatos. EA, né, mano? Vocês sabem. Ela não quer perder dinheiro. Bom, galera. Estou aqui no site do Foothead pra fazer a votação dos meus TOTs da comunidade. Aqui a gente tem os jogadores que foram disponibilizados para a votação. Vocês estão vendo aqui os atacantes. Já estou vendo ali o Icardi, Falcão. Temos aqui os meio campistas. Fernandinho tá aqui, Casemiro. Temos aqui também os defensores. Piquet, Godinho ali encabeçando. Depois tem o Pepe. Enfim, vários jogadores aí. E, por fim, os goleiros. Bora começar. Eu vou começar aqui pelos goleiros. Então, aqui, ó. Corto A, o Lassi, Sirigu, Leno, o Ruli, Livakovic, Collar. Mano, sinceramente, se eu pudesse, eu não votaria nenhum deles. Escolheria outros jogadores. Mas, assim, aí ele libera esses pra comunidade porque os jogadores mesmo aí que tiveram um desempenho melhor saem nos TOTs oficiais dos campeonatos. Então, mano, talvez eu dê o meu voto aqui. É verdade. Eu não sei quais esses estão melhores. Corto A, tinha um tempo que ele tava aí um mal. Mas eu não acompanho os últimos jogos do Real Madrid pra ver se ele tá melhor ou não. Esse cara do Red Bull Leipzig, será? Sirigu? Leno? Eu estou realmente em dúvida. Em quem você votaria? Eu tenho que escolher aqui dois. Bom, eu vou dar um voto aqui pro Corto A, ok? E vou dar um voto também para o Sirigu. Exatamente, para os dois. Mas eu vou ser bem sincero com vocês. Eu não sei se eles estão jogando bem ou não na vida real. Então, vai ser um voto aqui por simplesmente ter que escolher alguém. Vamos para os defensores. Ó, vocês estão vendo que a gente tem vários laterais direitos, vários zagueiros, lateral esquerdo. Eu vou tentar fazer tipo uma tática padrão. Um lateral esquerdo, um lateral direito e dois zagueiros. Na lateral direita, eu vou de Trippier, tá? Lateral esquerdo e Grimaldo. Dá uma moral para os portugueses. Ele joga no Benfica. E cara, geralmente o Grimaldo aí, pelo menos, quando eu jogo com ele no FIFA, eu curto, mano. Eu acho a cartinha dele boa. Tem umas cartinhas especiais, inclusive, a dele. Na zaga, o Gomes, apesar do Liverpool ter sido eliminado aí na Champions contra o Atlético Madrid, o Gomes estava fazendo uma boa temporada. Eu achei alguns jogos que eu assisti ele muito bem. Temporada passada ele foi até mais irregular, vamos dizer assim. Mas essa temporada eu estava achando ele muito bom. E cara, o Liverpool tem tudo para ser campeão da primeira. Mas também a gente tem que saber como é que vai ser aí por causa do coronavírus. Se vai continuar o campeonato, se não vai, enfim. Mas enfim, eu acho que o Gomes merece aqui pela comunidade. E por fim, eu vou dar o meu voto aqui para o Piquet. Por quê, mano? Cara, o Sérgio Ramos é um zagueiro incrível e tem várias cartinhas especiais no FIFA. Então, às vezes eu estou lá montando meu draft, o Sérgio Ramos geralmente aparece. O Piquet tem uma ou outra cartinha especial. Então, para dar aquele entrosamento, já que os dois são da Espanha, La Liga, seria bom ter um Piquet topzera também. E aí teria uma zaga muito forte. Então aqui, meus votos para a zaga. Piquet, Grimaldo, Tripierre e Gomes. Não esqueçam de comentar o de vocês aqui embaixo, tá? Depois eu vou ler e vou deixar o coraçãozinho. Inclusive, eu vou deixar o coraçãozinho para quem comentar primeiro o first. Se bem que já está na metade do vídeo agora. Mas enfim, continuamos. Meio campo. Complicado. Tenho busca de Fernandinho, cara. Fernandinho, mano. Sempre me lembra da Copa do Mundo quando eu olho para o Fernandinho. Mas eu sei que ele joga bem no City, velho. Bom, meu primeiro voto aqui vai para ponto esquerdo, meio campo esquerdo, para o Felipe Anderson. Brasileiro, Brazuca. Eu vou dar meu voto para ele. Qual o critério? Só porque ele é brasileiro mesmo. Tamo junto. É isso. Ele é um bom jogador também. Corre muito no FIFA. Uma cartinha de totes. A comunidade dele vai ser sensacional. Casemiro também. Joga muito. Tem jogado bem lá no Real Madrid. Se não me engano, estava jogando bem nos últimos jogos. Fez gol importante, inclusive. E é o mito da marcação. Então, uma cartinha totes dele, linkando com o Sérgio Ramos e com o Piquet, que eu vou ter agora. Mano, sensacional. E ainda o Felipe Anderson, que pode até linkar com ele aqui. No entrosamento. De meio campo ofensivo, o cara mais criativo, armador, que chega mais perto do gol. Eu vou dar o voto para o canadense, David. Por quê? É isso mesmo. Porque eu estou no Canadá. Mas tem outro critério para o David. Eu fiz um experimento que eu investi bilhões lá nos jogadores mais jovens do FIFA. Caso você não assistiu, é só procurar no canal aí. E o David foi um dos caras que mais se destacou na série. Eu acho que teve cinco ou seis episódios. Eu comecei da última temporada. A gente foi para a Premier League. O David evoluiu para caramba. Ele é um mito do FIFA. Se você joga modo carreira, procura o David. É esse cara aqui. Então, manos, eu vou votar nele porque ele foi um mito naquele modo carreira. Bom, eu ainda tenho que escolher aqui mais três meio campos. Beleza. Vou votar aqui no seu Betancuro também. Juventus. Na verdade, Piemonte Couto no FIFA, né? O Thiaguinho do Bahia de Munique também vai entrar aqui. E tá bom. Vou dar meu voto para o Fernandinho. Pronto. Pronto. Vamos ver se eu vou zicar ou não. Quando sair aqui a lista oficial da EA, eu vou fazer um vídeo aqui fazendo draft em busca e eu vou mostrar todos os jogadores que apareceram. Vamos ver se o Fernandinho vai sair nessa ou não. Mas ele entrou aqui no meu voto. Ah, manos. E uma coisinha aqui. Eu tenho que escolher mais alguns defensores. Escolhi só quatro, né? Faltam dois. Voltamos para a Zaga. Vou votar no Kabak. Para quem não sabe, é um zagueiro que joga no Schalke 04 e ele tem uma cartinha de futuro craque. Se ele tem uma cartinha de futuro craque, eu quero que ele tenha uma cartinha totes também. Aleatoriedade total aqui, mano. Só vamos. Seguindo e seguindo. E também vou dar o voto aqui no Godin, que é um bom zagueiro. E com uma cartinha totes vai ficar melhor ainda. E agora, para mim, a melhor parte. Os atacantes. Então, prepara o coração e vamos. Aqui vamos olhar com mais atenção. Icardi, Falcão, Zaha, Milik, Oyarzaba, o Gomes. Cara, esse Gomes aqui eu lembro que tinha um FIFA bem das antigas, que ele era uma apelação tremenda. Nani. Olha o Nani aqui, velho. Gignac, Dembélé, do Lyon. Churan, Stuane, Ilmaz, Caicedo. Enfim, vários jogadores aqui, velho. Primeiro vou filtrar os Brazucas. Deixa eu ver. Eu acho que não tem nenhum brasileiro de atacante aqui nos totes da comunidade. Fato. Não tem nenhum, velho. Nenhum. Icardi. Primeiro voto para ele. Cara, tem várias cartinhas do Neymar especial. Então, Icardi especial seria da hora. Tem Mbappé especial para todo o Kotelado também. Meu voto aqui vai para o Icardi. Precisamos escolher aqui mais quantos? Mais dois. Outro voto que eu vou dar aqui vai ser, sabe aí, para quem, manos? Nem eu sei. Está difícil. Zaha, manos. O Zaha também é um atacante extremamente habilidoso, extremamente rápido. Uma cartinha totes para ele seria muito bem-vindo. E, por fim, vamos para o Nani. Por que o Nani? Vocês sabem que o Nani é habilidoso demais. Se não me engano, tem cinco estrelas de drible. Então, uma cartinha dele totes seria extremamente apelona. Seria bem da hora a gente conseguir o draft. Então, vai. Eu volto aqui para ele. Bom, eu completei aqui, galera, os requerimentos mínimos. Porém, ainda faltam alguns jogadores cinco para ser mais exato para chegar a 23. Eu posso escolher aí entre goleiro, zagueiro e atacante. E meio campo. Vamos focar no ataque que eu acho mais da hora. Meio campo também, né? Deixa eu ver. O que eu posso dar mais aqui para o ataque que seria legal de jogar no FIFA? Não estou nem pensando se o cara jogou bem esse ano ou não, essa temporada. Um cara que seja da hora de jogar no FIFA, pelo menos para mim. Eu gosto de jogadores mais rápidos, mais habilidosos. Confesso que está difícil. Vamos para o meio campo. Bom, vou botar o Busquets no meio campo. O Boga também vai ganhar meu voto aqui. E, mano, se o Boga ganhar o totes, eu vou caçar ele e caçar. Vocês vão ver só. A gente vai trazer o Boga para o draft quando sair. Se sair, né? Vou também votar aqui no Dembélé. No Oyarzabo. Ah, o Oyarzabo eu acho que não posso mais. Porque eu vou passar do limite que são cinco jogadores de uma mesma liga, né? Então, Oyarzabo não vai entrar. Então, vamos lá. Voto para o Falcão também. O tal do Comand, que eu não conheço. Vou dar um voto nele. E o último jogador vai ser o Brent do Borussia Dortmund. Por quê? Borussia Dortmund vai que ganha a cartinha do Haaland especial. O Reus. O Reus machucou, né? Mas, enfim. O Sancho. Ter mais jogador totes para fazer aquela meiuca toda ali linkar com todo mundo vai ser sensacional. Então, aqui ó. Completei agora sim. Todos os requerimentos. Perfeito. Vou mandar meu voto. Votei. E é isso. Quinta-feira a EA divulga aí quem venceu. E a gente vai fazer draft em busca desses totes até agora da comunidade. Mas agora eu quero saber de vocês. Comentem aqui quais desses totes que a gente viu aqui vocês acham que devem ganhar. Qual foi a sua seleção. E outra perguntinha aqui que eu tenho interesse em saber de vocês. Vocês acham que a EA vai lançar outras cartinhas especiais depois que os campeonatos voltarem? Outras cartinhas que eu digo não as da seleção da semana. Mas um evento do porte desses dos totes. Vocês acham que sim? Ou vocês acham que os totes vão ficar realmente nessa de totes até agora? Como eu disse, na minha opinião, eu acho que eles vão lançar esse totes até agora. Se os campeonatos voltarem, no final deles, ela deve lançar algo aí. Algum evento especial. E aí? Foi aquela coisa que eu falei. A dona EA não é mole não, rapaziada. Deixe seu like, se inscreva no canal. E não se esqueça, mano. Hoje, 6 horas, uma estrelato. Copa América chegando rumo a estrelato. Tamo junto. Valeu e fui. Tchau, tchau, tchau.